Hahahaha É? Que isso? Ficou colorido de pico. Olha lá, viu? Depois ele... Para gente, é estranho Nossa, não tá dando pra filmar Não tá, tá escuro Já tá lá esse, quanto mais longe melhor Nossa, mas tá esquisito mesmo Ele gostou da virada Ele solta os negócios Se for uma estrela, muito bonita Porque dane também pode ser dane Ai, que falta fazer um telescópio agora Ah, já sei o que pode ser Drone Ah, vai drone, né? O que? Qual o nome? Talvez ele pra casa Vai tirar pra lá